Povo missioneiro, daqui a poucos meses estaremos chegando às urnas para votarmos, exercermos o nosso direito democrático de escolher quem irá nos representar na Câmara de Vereadores e na chefia do Executivo Municipal da capital das Missões. Mas, neste momento da vida pública, da vida política brasileira, há um descontentamento generalizado, uma desconfiança paira sobre a política e os políticos, mas nós teremos a oportunidade de tirar do cenário da vida pública aqueles que não merecem a nossa confiança e colocarmos nos mandatos pessoas que mereçam nos representar nos parlamentos políticos e nos executivos municipais. Não é verdade de que todos os políticos sejam da mesma laia e muito menos é verdade que a política não presta? Não! Tudo passa pelo viés da política. Nós, os seres humanos, somos entes políticos. e a política é uma ciência, é uma realidade. E quem coloca os políticos nos mandatos de vereadores, de prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, governadores, presidentes da república, é o povo, é o teu voto, o meu voto. Somos nós a cidadania que elegemos todos esses que eu falei. Então, vamos usar este espaço democrático aqui do rádio Cidade S.A., dirigido pelo jornalista Jairo Ferreira, para fazermos algumas reflexões, entrevistas, debates, análises, sobre este processo democrático que estamos vivendo e que logo ali nos dará o direito de escolher quem nós queremos para nos representar. Convido-os, neste momento, neste programa, para fazermos uma rápida análise. Seguidamente me perguntam, Saragoso, como não erraram o voto? Em quem nós vamos votar? Já não acreditamos mais em nada. Eu digo, primeiro, meu irmão, minha irmã, quero lhes dizer de quem? Bem, esta ideia de terra arrasada que a grande mídia nos passa diariamente, de que tudo e todos estão no mesmo saco, não é verdade. Não tem viés de verdade. Existem sim os aéticos, existem sim os corruptos, mas existem sim parlamentares em todos os níveis, executivos em todos os níveis, que são pessoas honradas. homens que trabalham, que têm o dono, o talento para a coisa pública e que merecem o nosso apoio e merecem o nosso respeito. Não nos interessa para a cidadania brasileira a ideia de que a política de lá nada mais se pode tirar. Temos sim que separar o joio do trigo. Lembrando que, como se faz para não corrermos riscos maiores de errar o voto? De nos arrependermos do voto? Eu tenho uma ideia. E há tempo prego e levo esta ideia à cidadania. Eu me inicio com uma pergunta. Quem é o homem? Quem é a mulher na terra? E eu lhes respondo. É um espírito que usa o corpo físico para atuar nesta parte da criação. Mas aqui, para nós aquilatarmos, avaliarmos a mulher, o homem, nós temos que olhar para a história de cada um. O homem e a mulher são cada um na sua história de vida, a sua família, o seu trabalho, as suas lutas, as causas que abraçou durante a sua permanência por aqui até então. E é isso que você deve fazer, olhar o candidato e pedir pelas suas obras. Quais são as obras que o candidato realizou até então para se apresentar como nosso representante? Qual é o seu caráter? A sua personalidade? O que fez pelo bem comum? E também, atentarmos para as promessas, os projetos que está nos propondo. Serão viáveis esses projetos? E cada um tem que procurar o candidato e ter um diálogo tete a tete com ele, perguntando da viabilidade do que está dizendo, do que está propondo, do que está prometendo, se é possível realizar e como ele vai realizar isto. Porque fazer promessas, apresentar projetos é fácil, como vai realizar aquilo tudo e atentar muito seriamente para o que ele diz a você e depois o que ele diz para outros. O que ele diz para outros, em outras circunstâncias, se não está mudando o discurso conforme o nicho aonde está pedindo votos. Outra coisa que eu recomendo para não errar o voto. Não peça nada, não peça nada pessoal para o candidato e nem favores pessoais para outros, para apoiá-lo, para dar o seu voto. A não ser o trabalho dele e que o gabinete dele esteja aberto, para que você possa adentrar quando necessário, para que você possa discutir com ele, dialogar com ele, cobrar dele, para ajudá-lo a fazer um mandato um mandato que torne a comunidade feliz, com autoestima, com qualidade de vida, deve ser feito um pacto entre o eleitor e o candidato. Eu te apoio e tu me representa, mas com a minha participação junto. Se você fizer isso, a chance de acertar é bem maior. E na pior das hipóteses, não vote em branco, nem anule o seu voto, porque alguém vai estar lá ocupando o mandato. E no mínimo, não temos o direito de nos abster, de ficar em cima do muro, de correr da raia, porque se votarmos no menos pior, já estaremos prestando um grande serviço. Mas tem gente muito boa, gente preparada, gente com o dom, gente com o talento, gente com o coração valente e que tem a vontade de trabalhar pelo bem comum. A nós, o eleitor, o cidadão, compete descobrir quem são estes e substituirmos estes por aqueles que nós achamos que não são dignos de estarem aonde estão, seja em qualquer nível da vida pública. Quero lhes dizer, para encerrar, de que o processo eleitoral é muito viciado. Um nível muito grande, um índice muito grande de eleitores têm práticas terríveis. Chegam no candidato e começam a pedir, a achacar o candidato, pedindo bola, chuteira, meia, camiseta, rancho, para que paguem conta de luz, conta de água, gasolina. Pedem a pé, cadeira de roda, muleta, dentadura, óculos. Pedem para que paguem carmelo de conta de loja, churrasco, galeto, bebidas, passagens. É um verdadeiro absurdo. Uma eleição chega a custar a vereador 300, 400 mil reais. E eu lhes pergunto, o cara gasta 400 mil para ser eleger vereador e tu espera o que dele depois? Qual é o compromisso que ele tem contigo? Obviamente, fique bem claro que muitos candidatos não usam estes expedientes para conquistarem o mandato. Mas raros conseguem sair livre deste verdadeiro achaque vergonhoso que vem da onde? Do eleitor. E meus irmãos, é aí que começa a corrupção. O cara gasta uma fortuna para se eleger e depois tu espera o que? Que ele vai fazer o que lá? Por que ele quer mandato? Então, a ética, a moral, a dignidade, inicia com o eleitor, com a cidadania que não pode ter essas práticas escusas para eleger o seu representante. Eu quero exejar, para encerrar, uma certeza da experiência de mais de 40 anos de vida pública. Nunca errei o meu voto, porque eu faço exatamente a trajetória, os atos, as ações, cujas dicas eu deixei aqui no portal Rádio Cidade S.A. Vamos firme, com coragem, com responsabilidade e vamos colocar na Câmara de Vereadores e no Executivo Municipal alguém que esteja à altura do que a cidadania da capital das missões exige. Um abraço, missioneiro, e até a próxima semana! A Câmara de Vereadores e na Câmara de Vereadores e na Câmara de Vereadores